E eu queria pregar para você algo muito especial hoje, eu quero que você já vá abrindo a sua Bíblia Sagrada em Zacarias capítulo 4 versículo 10, só para nós iniciarmos, Zacarias capítulo 4 a partir do versículo 10, enquanto você vai abrindo eu vou expondo aqui mais ou menos o que vai ser ministrado, eu queria pregar para você porque as pessoas elas almejam mais, pastor eu quero mais dinheiro, eu quero ter mais amigos, eu quero ser mais feliz, pastor eu quero ser uma pessoa que eu tenho, eu quero que a minha empresa cresça, eu almejo sabe viajar lugares, outros lugares que eu nunca viajei, então nós almejamos mais, mas de vez em quando a pessoa tem um empecilho junto com ela, ela se sente incapacitada, de repente até para abrir uma empresa, ela se sente incapacitada para expandir, ela se sente incapacitada para ser reconhecida e para ter coisas maiores, por que que ela se sente incapacitada? Por causa desse empecilho, eu quero que você fale em voz alta comigo, o pouco, qual que é o maior empecilho das pessoas? O pouco, porque as pessoas se é pouco ela começa a dizer que não dá, ah mas eu tenho pouco conhecimento, eu tenho poucos amigos, eu tenho pouca fé, eu tenho pouco dinheiro para começar esse negócio, eu tenho pouco tempo e esse pouco aqui, as pessoas não contabilizam como possibilidade, não estou entendendo pastor, exatamente, você vai ver que geralmente as pessoas elas querem já começar grandes, as pessoas já querem começar sendo abençoadas e bem sucedidas e eu vou provar para você na Bíblia Sagrada que todos nós aqui passamos e vamos continuar passando pelo teste do pouco, porque se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar você, então você vai perceber que Deus ele gosta de fazer esse teste frequentemente com as pessoas, eu já passei por isso, meu ministério hoje chegou aqui no Rio de Janeiro, o pastor Michael está pregando aqui no Rio de Janeiro, mas eu lembro até hoje que eu comecei num sábado de manhã em Caxias do Sul, às 9 horas da manhã, sábado pregando uma vovó com cabelo lilás, então se hoje eu estou pregando na televisão, se hoje por acaso eu estou anunciando o evangelho e se hoje eu estou anunciando para praticamente aqui 3 mil pessoas num domingo, você não pode esquecer que eu não comecei aqui, eu comecei há muitos e muitos e muitos anos atrás, como eu disse você, num sábado de manhã eu era ainda obreiro e lá que eu comecei a pregar, o meu primeiro trabalho, a minha primeira ovelha que eu preguei foi a dona Catiane, aquela moça ali ó, então se você está aqui você vai ver a primeira ovelha ó, está aqui, eu levei ela numa cidade chamada Feliz, quem já ouviu falar da cidade Feliz, levanta a mão, é lá no Rio Grande do Sul, e aí eu comecei pregando uma sapataria, uma antiga sapataria, que ela era mais ou menos um quadradinho desse tamanho assim, essa sapataria, e aí eu abri o trabalho e a Catiane foi comigo, e aí eu deixei a Catiane sentada lá dentro e tinha duas senhoras sentadas assim na guia, na calçada né, e eu fui lá e convidei essas duas senhoras para entrarem, elas entraram, porque elas não sabiam que era igreja, e aí eu comecei pregando o evangelho, então a minha primeira ovelha foi a Catiane e essas duas mulheres que eu não sabia quem elas eram, e ali começou, e Deus foi me testando, Deus foi me provando, foi me provando, foi me provando, e toda vez que eu chegava num momento assim, que eu não reclamava do pouco, mas eu glorificava a Deus, e eu acabava sendo fiel àquele pouco, Deus ia dando um pouquinho mais, e aquele pouco ficava, aquele muito ficava pouco, e eu era fiel, e Deus colocava mais, e aquele mais ficava pouco, e Deus me dava mais, e eu não sei o que Deus vai fazer daqui para frente, porque quanto mais fiel você for, quanto mais você for uma pessoa que você não reclama do pouco, mas você glorifica a Deus, e você vai se dedicando, Deus vai abençoando você, você vai perceber que isso é uma frequência, tem uma frequência muito grande na Bíblia Sagrada, o meu filho hoje pela parte da manhã, faz uns dias já que ele vem ensaiando esse negócio de se tornar um youtuber, ou se tornar alguém assim que vai para as mídias sociais, né, e fala no YouTube e assim por diante, e ele disse, ai papai, eu vou ter 100 mil inscritos, 200 mil inscritos no meu canal, eu falei, tia calma, você vai começar com pouco, porque se você não começar com pouco, se você for lá e já, pum, ganhar, você não vai saber dar o valor, então você não vai passando pelo processo, e se você não passa pelos processos, você não tem estrutura, e se você não tem estrutura, você não consegue segurar as coisas, e eu vou mostrar hoje para você isso, você precisa aprender, que tudo que hoje é grande, um dia foi, sempre, você vai notar uma grande empresa, um dia ela foi pequena, se você pega essa tal de Microsoft, você pega essa aí, essas outras empresas, sabe, grandes que você vê hoje, se você pegar a foto delas, era uma garagem, era uma garagem, você pega grandes ministérios, ministério muitas vezes daquele pastor, muita gente escutando a pregação, aquele homem na televisão, e pregando a palavra, vai ver onde ele começou, você vê uma coisa, se você olhasse ele naquela época, você não diria que ele cresceria daquele tamanho, então você hoje se prepara que você pode se expandir, você pode sim crescer, você pode ser uma pessoa reconhecida e muito abençoada, só que você tem que ser fiel hoje, você tem que ser fiel hoje com o que está caindo no teu colo, você tem que ser fiel hoje com o dinheiro que está vindo na sua mão, você tem que ser uma pessoa extremamente fiel, e aqui em Zacarias capítulo 4, quem está entendendo o que o pastor Mike vai pregar hoje? Você está entendendo? Você sabe por que Deus está mandando eu dar essa mensagem aqui? Porque Deus quer colocar pessoas sobre o muito, Deus está querendo abençoar pessoas hoje aqui, Deus está querendo fazer coisas grandes, mas antes das coisas grandes, lê o que diz agora aí, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel, e agora você lê esse finalzinho, porque a gente sempre fala, olha aqui irmão, a gente sempre fala assim, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, a gente enfatiza sempre o começo do versículo, mas o final do versículo é muito interessante, que diz assim, são estes, são os sete olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, então eu pergunto para você, aonde que estão os sete olhos do Senhor que discorrem por toda a terra? No dia das coisas pequenas, então se Deus não despreza o dia das coisas pequenas, por que você vai desprezar? Então comece a colocar no seu coração isso, contabilize com a maior possibilidade da sua vida do que você tem hoje, se você for parar pensar na Bíblia Sagrada, nós temos vários casos assim, primeiro você pode lembrar da pequena nuvem do tamanho da mão de? O profeta, aliás, o profeta exaltou ou não exaltou aquela pequena nuvem? Exaltou, ele disse desce porque a grande chuva vai nos apanhar, e deu um grande chuva, você vai ver na Bíblia Sagrada que o menino só tinha cinco pães e dois peixinhos, mas alimentou uma grande multidão, você vai perceber na Bíblia Sagrada vários e vários casos, aquela mulher disse sabe, ai mas eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha nessa panela, nessa botija, três anos comendo daquele pouco, porque o meu pouco, quando fiel nas mãos de Deus, aquilo ali se torna um milagre, e como Deus gosta de fazer isso, se você for parar pensar, da onde que veio Jesus, da maior cidade ou da menor cidade? Da pequena, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nada, se você for parar pensar, Galileia também, era uma vilareja, era um bairro, e ai quando você começa sabe a perceber essas coisas, quando Deus quer levantar uma pessoa grande, ele vai procurar quem é fiel no pouco, ele vai procurar a pessoa que é fiel no pequeno, então o que que eu e você nós precisamos aprender a fazer? Eclesiastes 9, versículo 10, então não esqueça disso hein, não esqueça disso que o pastor Maicon está falando aqui, tudo que hoje é grande, um dia iniciou pequeno, um dia iniciou com pouco, o pouco que está na sua mão vai ser o início de algo grande, você escutou o que eu estou falando? O pouco que está na tua mão vai ser o início de algo extremamente grande, você ainda vai ser reconhecido, você ainda vai ser extremamente abençoado, mas é por causa da tua fidelidade hoje, olha o que diz a Bíblia Sagrada agora, tudo quanto te vier a mão para fazer, tudo, você escutou? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, conforme a tua capacidade, se dedica, não fica reclamando, ah mas não era o setor que eu queria trabalhar, ah mas isso aqui não era o salário que eu queria ganhar, você já pode pensar se Deus não está te provando hoje, a nível de presente para te abençoar a nível de futuro? Você escutou? Anote essa frase que eu falei agora, você já não parou a pensar se Deus não está te provando hoje a nível de presente, porque Ele quer te dar uma coisa grande a nível de futuro? Você já não parou a pensar se Deus não está provando a mim e você, se nós conseguimos ser fiéis nisso, que Ele está dando hoje, porque se você for abrir a Bíblia Sagrada e você viu aqui, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, você sabe porquê isso? Olha só o que diz em Lucas capítulo 16, versículo 10, Lucas 16, 10, então para com essa coisa de você falar, ah mas eu tenho pouco dinheiro, pensa comigo, se uma pessoa receber 50 reais na mão e ela for lá comprar um cosmético, ela pode pegar e comprar um cosmético para vender? Pode ou não pode? Uma loção, alguma coisa, pode ou não pode? E ela pode colocar lucro em cima? Pode, aí ela pegou com lucro, ela vai lá e compra dois cosméticos, aí ela pode colocar lucro em cima ou não pode porque ela vender? Tá, ela não pode comprar três? Ah pastor, mas aí é muito pouco capital de giro, mas a maioria das pessoas que são bem sucedidas começaram assim, eu ouvi falar, não sei se é verdade que o Silvio Santos vendia a caneta no semáforo, é assim, é ou não é verdade? Quem já ouviu falar disso? Isso que ele vendia caneta no semáforo irmão, ele era mascate né, que fala né, camelô né, o nosso missionário, quem já ouviu falar do missionário? Ele não vendia coisa de porta em porta? Vendia ou não vendia? Mas é isso que eu estou falando irmão, eu vou te provar na Bíblia Sagrada que você pode ser extremamente bem sucedido, com o pouco que está na sua mão, mas o que que Deus vai perceber no pouco? Está aqui ó, quem é fiel no mínimo, no pouco, está pouco na tua Bíblia Sagrada escrito? Pode ser mínimo, pouco, tanto faz né? Põe aí na tradução, é que tradução que você está aí meu filho? Essa é a revista incorrigida? Porque aqui ó, quem é fiel no pouco, no mínimo, também será fiel no muito Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito, então é muito simples, é muito simples de você perceber Quem que vai ser bem sucedido ali na frente? Essa pessoa que está cuidando muito bem desse negocinho pequeno aqui Essa pessoa vai ser abençoada futuramente, ela vai prosperar, ela vai crescer E quando isso aqui acontece, você vai ver que ele começa a colocar, então o teu posicionamento Aliás, a forma que você está se comportando hoje, vai influenciar no teu posicionamento de amanhã Então o que eu estou fazendo hoje, aqui no Madureira, vai estar influenciando nos próximos dias Se futuramente você enxergar o pastor Michael pregando em ginásios lotados e lotados e lotados de pessoas Você vai lembrar desses dias aqui Porque eu falava para os meus colegas, pastores e para as igrejas que eu passei O dia que você me vê na televisão, eu pregando uma igreja para duas, três mil pessoas E hoje já está acontecendo, eu falava isso quando eu estava pregando para cem pessoas Então o meu comportamento com o que hoje eu estou fazendo Se eu estou lançando toda a minha capacidade, ele vai influenciar diretamente o que vai acontecer amanhã Se você for abrir em Mateus capítulo 25, versículo 13 Mateus, 23, desculpa, Mateus 25, 23 Então olha para o teu irmão e diga assim, contabilize o que você tem hoje como possibilidade Você está entendendo? Esse setor que você está trabalhando, lá na tua empresa O que você está fazendo hoje dentro da obra de Deus Contabilize como possibilidade Você sabe que de repente tem aqui auxiliares de pastores me assistindo De repente tem aqui pastores me assistindo também hoje nessa pregação E eu queria comentar com vocês Onde que você vai descobrir os novos grandes destaques no evangelho? Nos cultos intermediários Cultos de segunda, cultos de terça, cultos de quinta-feira, de sábado Aqueles cultos que vem poucas pessoas Aquelas pessoas, elas chegam e não é aqueles cultos grandes que nem domingo Porque eu não comecei pregando a minha igreja domingo de manhã Meu pastor me deu sábado E ele disse, estou te dando sábado Eu disse, que benção pastor Eu tenho culto? Não, não tem Eu disse, o senhor me dá um culto que não tem? Isso, você vai abrir Você vai começar E eu disse, não, sim senhor E foi dali que Deus começou a honrar, começou a crescer Um trabalho, o primeiro trabalho que eu peguei foi a mesma coisa Eu estou te dando um trabalho onde não tem trabalho Que é a cidade feliz, hoje para a glória de Deus tem uma igreja grande lá na cidade feliz Mas onde que eu quero chegar? É isso aqui, olha só o que diz a Bíblia Sagrada E disse-lhe o senhor, muito bem Servo bom e fiel Olha para o pastor Mike, não basta ser bom, você tem que ser E não basta ser fiel, você tem que ser Bom no que você faz Já para eu pensar nisso? Não basta eu ser bom, eu tenho que ser fiel E não basta eu ser fiel, eu tenho que ser Bom, mas olha só Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito Estou falando irmão, a tua colocação futura Depende de hoje O teu comportamento de hoje Vai te colocar amanhã Lá onde você está trabalhando Olha para a minha cara aqui, você nunca mais esqueceu o negócio Você pensa que Deus não está te vendo? Você pensa que Deus não está te olhando? Você está extremamente enganado É ali que Deus está vendo Você sabe onde é que Deus tirou o grande rei de Israel? O grande rei Davi? Você sabe de onde que Deus tirou ele? Abre em 2 Samuel capítulo 2 versículo 7 Eu vou te mostrar de onde que Deus tirou o Davi Porque a gente pensa de vez em quando com os nossos botões Que o Davi já começou Ai o grande rei Que nada, que grande rei Deus estava observando esse menino Olha onde que Deus está observando esse menino Lê comigo agora 2 Samuel 2,7 Perdão 2 Samuel capítulo 7 versículo 8 Eu falei errado, eu acho o versículo 2 Samuel 7,8 Agora pois assim dirás ao meu servo Davi Assim diz o Senhor dos exércitos Olha de onde que Deus tirou ele Vamos lá Tomei-te da malhada E agora você lê essa palavra Da onde? Da onde pessoal? De? Mais alto De trás Lá onde ninguém está vendo E eu pergunto para você Eram poucas ou eram muitas ovelhas? Pouquíssimas Eu não sei se você lembra Mas na guerra Quando Davi foi aparecer para entregar pão, queijo e trigo tostado para os irmãos Você recorda? Ele apareceu lá e o Eliabe ficou bravo O Eliabe que é o irmão mais velho de Davi Ele ficou bravo Lá em 1 Samuel capítulo 17 versículo 28 E tem uma parte que ele fala assim Você veio aqui seu presunçoso Você veio aqui olhar para a batalha E ele fala uma coisa muito forte E a quem deixaste aquelas Poucas ovelhas Da onde que Deus tirou O maior rei da Bíblia sagrada Inclusive Jesus é chamado Jesus Filho de? Da onde? De? De trás Das poucas ovelhas Então quando Deus quer levantar um chefe Quando Deus quer levantar um líder Quando Deus quer reconhecer uma pessoa diante das nações Quando Deus quer abençoar uma pessoa grandemente Ele vai procurar lá atrás Onde ninguém está vendo Mas a pessoa é fiel E muitas vezes não é fiel com muito não E não é só fiel Atenção hein E não é só fiel no pouco Diga assim No alheio É porque a Bíblia sagrada diz Em Lucas 16 versículo 10 12 desculpa Lucas 16 12 Põe na tela aí Olha isso aqui irmão Se não vos tornasteis fiéis Na aplicação do alheio Quem vos dará aquilo que é vosso? No pastor não entendi mais nada agora Escute bem o que o pastor Mike vai falar Eram poucas ovelhas ou não eram? Eram Mas não eram só poucas ovelhas Eram alheias O que que é alheio pastor? Alheio que não era dele As ovelhas eram dele ou do pai? Mas ele cuidava como se fosse Dele Toda vez que eu saio em missão Na igreja Toda vez que eu saio em missão Eu chamo meus auxiliares E eu falo assim ó Olha eu vou pregar em outro lugar Ou eu vou ter que sair O missionário me deu a missão Vou fazer tal coisa E eu quero que vocês cuidem dessa igreja aqui Como se fosse a igreja de? Vocês Que vocês fossem Vocês pastorem Como se eu estivesse aqui E eu quero que vocês façam isso E eu sempre digo no final Se vocês fizerem assim Um dia vocês vão ter uma igreja igual Ou até maior que a igreja que eu estou pastoreando Porque se você cuida do alheio E se você é fiel no pouco Deus vai dar aquilo que é seu Então por isso que eu sempre digo Você quer provar alguma pessoa? Você pega na empresa E dá o carro da empresa para cuidar Pastor A pessoa passa no buraco Deixa sempre sujo o carro Bate a porta E alguém disse Credo você bateu a porta Não é meu Aí é assim que você está tratando As coisas alheias? Pastor Quando o meu patrão sai do setor Eu enfio até o pé assim Em cima da mesa Assim ó Não faz isso não Você faria isso com a tua empresa? Você faria isso com aquilo que seria seu? Você tem que tomar muito cuidado Porque a Bíblia Sagrada diz claramente Que Deus provou Davi Que ele cuidava irmão Porque pensa comigo O leão e o urso vinha comer a ovelha Ele podia ter que dizer o que? Ah essa ovelha nem é minha mesmo Deixa o leão e o urso comer Mas ele atacava Como se as ovelhas fossem dele Deus deu as ovelhas de Israel para Davi Você gostou dessa revelação? Deus deu as ovelhas de Israel Porque ele cuidava bem de quem irmãos? De ovelha De poucas ovelhas E quem é fiel no pouco Ele vai ser fiel no muito Quando você quer ver uma pessoa Que ela vai ser bem sucedida Não dá as coisas prontas Porque Deus não dá nada pronto para ninguém E Deus deixou bem claro na Bíblia Sagrada Que quando alguém recebeu alguma coisa pronta Não deu certo Não deu certo? Diga comigo todo mundo Adão sem umbigo Adão o que? Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Por que ele não tinha umbigo? Porque ele não nasceu de mulher? Não tinha cordão umbilical? Essa parte aqui do Adão e da Eva Não tinha umbigo não irmão Umbigo tem para mim e para você Que passamos por todo o processo de gestação Todo o processo de gestação No caso aqui as gravidinhas Estão todos sentados aqui nesse lado hoje As gravidinhas ali Então a minha esposa ela come Aí o Matheus está quietinho Como é que é o nome da senhora? Quem? É a Priscila Mas quem está dentro? O Theo Então a irmã Priscila come E depois o Theo come Então o que acontece? A Catiana está parada O Matheus está quietinho Daqui a pouco ela começou a comer Quando acaba um pouquinho ela de comer O Matheus já começa Já começa irmão Ele está fácil Porque ela está alimentando ele também Então isso tudo vai através do cordão umbilical Então quando você nasce Arranca o cordão umbilical da onde? Do umbigo E fica um buraco Tem uns que é um buraco Tem uns que fica uma bola para fora assim Tem uns que Tem uns que fica um umbigo para fora E tem uns que o umbigo fica para Pastor não estou entendendo O senhor está falando O senhor está viajando a maionese Não O Adão recebeu tudo pronto Diga em voz alta Todo mundo e com voz alta Diga nasceu grande Então o Adão nasceu grande Ele não passou pelo pouco Ele não passou pela fase de criança Ele não passou pela fase mínima Ele não foi passando por processo Ele nasceu grande Quando vem a primeira tentação Fala para mim o que aconteceu Primeira tentação Perdeu tudo Perdeu Caiu Aí daqui a pouco vem o segundo Adão Como é que é o nome do segundo Adão Jesus Cristo de Nazaré Diga Jesus com um umbigo Jesus com o que? Jesus sim Jesus nasceu da Maria E aí ele teve um umbigo Ele nasceu E quando ele nasceu Ele começou também igualzinho você E depois ele teve que dar as gatinhadinhas E depois ele teve que falar as primeiras palavrinhas E depois ele teve que dar os primeiros passinhos E ele foi passando por todo o processo E a Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 2 Versículo 52 Abre aí a sua Bíblia Sagrada Aleluia E agora você vai entender onde eu quero chegar hoje Olha só o que diz Lucas 2 versículo 52 Põe para eles na tela Faz favor Isso Essa tradução diz assim E crescia Jesus em sabedoria Estatura graça Diante de Deus e dos homens Mas eu gosto da tradução NVI Porque a tradução nova versão A nova versão internacional diz assim E Jesus Lê para mim por favor Não escutei Adão aconteceu isso com ele? Não Adão não ia crescendo Adão nasceu grande Jesus Ele ia crescendo Ele foi pequeno E depois cresceu Quando apareceu o diabo a primeira vez Ele perdeu ou venceu? Venceu Porque Jesus tinha um umbigo Adão não tinha um umbigo É isso que eu quero te mostrar Foi claro na Bíblia Sagrada Não adianta Adão nasceu grande e perdeu tudo Jesus nasceu pequeno e cresceu e venceu tudo É assim que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida E você diga assim comigo Sou o servo de Jesus E não de Adão Então não queira receber tudo no teu colo Porque quando você recebe tudo Cai tudo no teu colo Pá! Recebe tudo E você fica igual Adão E que você recebe tudo grande Você perde tudo Mas se você for crescendo devagarinho Se prepare que nesse processo Você vai ficar robusto E eu profetizo Você vai se tornar imparável Porque vai acontecer o seguinte Você vai ser fiel no pouco Deus vai colocar sobre o muito Esse muito vai ficar pouco para você E você vai ser fiel E ele vai colocar sobre o muito E esse muito vai se tornar pouco E você vai ser fiel Ele vai colocar sobre o muito E esse muito vai ficar pouco E você vai ser fiel e ele vai colocar sobre o muito E esse muito vai ficar pouco e você vai ser fiel e ele vai colocar E assim não vai ter limite Nós vamos buscando, buscando, buscando E ele vai nos abençoando Então se prepare que eu e você Nós vivemos sendo servos de Jesus Sempre fazendo o teste do pouco Você sabe que isso aqui é muito importante a gente meditar Que teve um sheik fundador de Dubai Eu acho que você já viu essa história Alguém já ouviu falar dessa história? Você nunca ouviu falar? Eu vou ler rapidinho pra você Ele disse assim, sobre o futuro de um país Do país dele lá de Dubai Meu avô andava de camelo E meu pai andava de camelo Eu andava de Mercedes e meu filho andava de Land Rover Meu neto vai andar de Land Rover E meu bisneto vai voltar a andar novamente de camelo Aí o pessoal disse Ué, por que você está falando isso? Porque tempos difíceis Que são as coisas pequenas, apertadas Difíceis, criam homens fortes Porque tem que se esforçar Tem que se negociar Tem que trabalhar E esses tempos difíceis Então criam homens fortes Homens fortes começam a tornar tempos fáceis Porque toda pessoa que Como eu sempre digo Toda pessoa que está passando um momento de dificuldade Ela faz força pra crescer E daqui a pouco ela é fiel E ela cresce E aí quando cresceu Se uma pessoa for receber aquilo que já é grande Que a pessoa conquistou que não foi ela Olha o que acontece E tempos fáceis tornam homens fracos E homens fracos Voltam a criar tempos difíceis E é assim que eu penso E é assim que eu penso Meu avô andava de camelo Meu pai andava de camelo E eu andava de Mercedes E meu filho andava de Land Rover Meu neto vai andar de Land Rover Mas meu bisneto Ele vai voltar a andar de camelo novamente Porque ele não vai saber Dar uva O valor Uma vez escutei uma coisa do Bill Gates Também achei interessante Essa história do Bill Gates Que ele foi num Ele foi num restaurante E daqui a pouco Estava ele e a filha dele E quando acabou A janta Eles foram sair E a filha dele Deu uma gorjeta De 500 dólares Pro Pro garçom E ele pegou e puxou 10 dólares Aí o pessoal Olhou pra ele E disse Pô caramba Como é que o A moça Que é filha do Bill Gates Que não tem todo o dinheiro Que ele tem Deu 500 dólares E por que que o Bill Gates Deu 10 dólares Perguntaram pra ele Por que que você fez isso Ele disse assim Ela é filha do homem mais rico Dos mais ricos do mundo Mas eu sou filho de fazendeiro Entenderam? Ela é filha de homem rico Eu sou filho de fazendeiro Eu sei Do pouco que eu saí Eu sei Da onde eu vim Eu sei o trabalho Que eu tive Eu sei Eu passei Tudo o que eu passei E ela não passou Por nada disso Então pra ela É mais fácil Pra mim sempre Foi mais difícil Quem tá conseguindo Entender o que eu tô falando Então Deus Peça pra Deus Deus faz essa prova Comigo Senhor Eu não quero nunca Assumir alguma coisa Que eu não sei dar o valor Porque se eu não souber Eu dar o valor Eu vou ser Adão Sem umbigo E eu quero ser Jesus Com um umbigo Eu quero ser aquele Que vai passar Por todo o processo Eu quero ser aquele Que vai se tornar robusto Eu quero passar Por esse período E eu quero me tornar Imparável De glória em glória De fé em fé De passo a passo Nada tudo de uma vez Pá Você entrega tudo Uma pessoa de mão beijada Ela perde tudo Porque ela não pagou O preço por aquilo E agora eu quero que você Abra a sua Bíblia Sagrada Rapidamente Mateus capítulo 25 Tá tudo certo pessoal Quem tá prestando atenção Não esquecem O que tem na tua mão hoje Vai determinar o teu futuro A partir de hoje Quando você chegar Naquele setor Lá onde você trabalha Na empresa Deu o teu melhor Vem pra igreja Se foi dado pra você Aqui na igreja Um cargo bem pequenininho Seja fiel Daqui a pouco Você vai ser o próximo Pastor dessa igreja Por que você não vai estar Quem sabe um dia No meu lugar Aqui pregando Pra toda essa multidão Em nome de Jesus Seja fiel irmão Seja fiel Não fica reclamando Ah mas eu pensei Que eu ia ganhar mais Ah mas eu pensei Que eu ia me colocar Em outro setor Ah mas eu pensava Que eu ia ser supervisor Ah mas eu pensava Que eu ia ter Duzentos mil seguidores Para que esse negócio Irmão Vai fazendo a tua Com carinho Que Deus está olhando No pouco Lembra os sete olhos Do senhor Onde que estão Onde que estão Os sete olhos do senhor No muito Ou no pouco No pouco Não despreze O dia das coisas pequenas Não despreze E Deus gosta De fazer isso Deus gosta De pegar pessoas Assim que Aparentemente Não tinham capacidade Nenhuma Pequenas 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 E fazer delas grandes Diga aleluia Tem muita gente Que vai ser abençoada Deus está mandando Eu dar essa mensagem Aqui porque O que está acontecendo Com você Amanhã Vai ser muito maior Do que você possa imaginar Você já pegou Uma semente de mostarda Na mão? Quem já pegou Uma semente de mostarda Na mão? Não parece uma Uma pulga? Não parece uma pulga? Parece uma pulga Você já viu O tamanho da semente De mostarda? Quem já viu O tamanho da semente De mostarda? Bom é gigantesco É uma folha Assim ó Você não Sabe Você diz assim Não tem Você diz assim Não pode ter saído Isso ou disso Entendeu? Não tem Não pode Pode É isso que Deus está falando Eu gosto de pegar Coisas pequenas E fazer delas grandes Eu gosto disso Seja fiel Seja fiel Não menospreze Não despreze Nem pessoas Nem lugares Nem dinheiro O que você está ganhando hoje Não fica reclamando Ah Deus Estou ganhando só isso aqui Não faz isso Agradece Não chuta o pneu do teu carro Essa porcaria desse carro Não Agradece essa fubica que você tem Que Deus vai te dar o melhor Aleluia Essa porcaria Esse sofá em casa Que porcaria Agradece Senta Ainda que você tem que sentar pro lado Porque a mola está assim pra frente Assim Você está dando risada É verdade Tem que começar a agradecer Deus obrigado Aí Deus vem Ah você é grato Nossa como você é fiel Então eu vou te dar uma coisa melhor É porque eu não tenho dinheiro Porque eu não tenho condição E vai continuar sem ter É porque eu queria ter mais Você quer ter mais? Tem jeito Seja fiel no pouco E eu vou te colocar sobre o muito Eu vou me encaminhar De te abençoar Olha só essa parábola Dos talentos Já ouviu falar dela ou não? Já ouviu falar? Mateus 25 Versículo agora 14 Diz assim a Bíblia Sagrada Ó Porque Escuta só Porque isto também é como um homem Que partindo para fora da terra Chamou os seus servos E entregou os seus bens Olha isso aqui Uma pessoa que vai pegar os bens Dela e vai entregar para outras pessoas Então ele vai falar agora de talentos Ele vai falar de chamado Ele vai falar de coisas Que ele vai entregar para a gente Mas Ele vai fazer esse teste Olha o teste que ele vai fazer E a um deu cinco talentos A outro deu dois E a outro um Cada um segundo a sua? Claro irmão Ele vai dar para cada um de nós aqui Segundo o nosso suporte Segundo a nossa estrutura Segundo a capacidade que cada um tem E a Bíblia diz que para um Ele deu cinco talentos A outro deu dois E a outro um Conforme a capacidade E ausentou-se logo para longe Então isso aqui dá a entender Que Deus vai deixar um tempo A gente com pouco Escutou o que eu falei agora? Diz que ele se ausentou para longe Esse longe representa Que vai demorar um pouquinho para ele vir Então pastor Eu estou passando já faz um tempo Pastor Michael Aqui nesse cargo Mas não é o cargo que eu queria Fica aí Pastor Mas faz um tempo Que eu estou ganhando pouco Pastor Fica aí Mas faz um tempo Pastor Que eu estou aqui Mas não é bem o meu ministério Não é bem esse Sabe Eu estou aqui como obreiro Mas eu almejo ser pastor E tal Fica aí Porque se ele foi para longe Significa que ele vai demorar um pouco E ele vai ficar de olho em você O que você vai fazer? E a Bíblia acaba diz agora No próximo versículo o seguinte E tendo ele partido O que recebera cinco talentos Fala essa palavra Que eu sou apaixonado Fala assim Negociou Mais uma vez O que é negociar? É trabalhar Ele foi para cima Ele veio daqui Ele foi de lá Não deu aqui Ele foi E conversa com um E conversa com outro E ele começou a fazer o negócio Diga negociou Então Jesus está falando O que a gente tem como Trabalhar Negociar E não ficar reclamando Essa porca ali na minha mão Isso não é nada Não Negocie esse negócio Trabalha Se dedica Vai trabalhando Com o pouco que você tem Aleluia E diz que ele negociou A Bíblia diz aqui Negociou com eles E granjou outros cinco talentos Da mesma sorte O que recebera dois Granjou outros dois E o que recebera um Foi e cavou na terra Escondeu o dinheiro do seu senhor Que isso? Esse outro aqui Você viu que ele não trabalha Não negocia Esse cara é o cara Que vai reclamar Você conhece pessoa Que reclama Ou não conhece? Levanta a mão Quem conhece Alguém que reclama Da vida Reclama do dinheiro Reclama do cargo Reclama da posição Ó Reclama do carro Reclama do som Você conhece gente assim não? Que reclama de tudo Que gosta de reclamar Da comida Esse tipo de gente Esse cara aqui ó Que ele tem a capacidade Mas ele não gosta Ele reclama Parece que a pessoa Não é feliz Com aquilo que ela tem Você tinha que ser feliz Com aquilo que Deus Deu pra você Porque ele vê Que você é incapacidade Pra você fazer isso aí Crescer E aí diz assim agora E eu vou falar a você Você vai gostar agora Que eu vou falar Olha só que Deus me inspirou agora Você vai gostar demais O que você acha Que chama mais atenção? Um pastor Que recebeu Uma grande igreja Uma grande igreja De dois Três mil membros E em dois anos Tem três mil e cinco membros Ele recebeu uma igreja De quantos membros Que eu falei? Três mil Só que em cinco anos Ele tem três mil e cinco membros Ou o que você acha Que chama atenção? Um pastor Que recebeu Uma igreja Com cem pessoas E está com Mil e quinhentas pessoas hoje O que você acha Que chama mais atenção? Óbvio Você vê que aquele Que recebeu Uma coisa grande Mas em muito tempo Não conseguiu crescer Não chama tanto atenção Do que aquele Que recebeu Uma igreja pequena E cresceu E eu sempre tive essa visão Sempre tive essa visão Eu nunca almejei Ai meu Deus Uma igreja grande Não Deus Me dá O que o Senhor me der Vai crescer O que o Senhor me der Porque eu vou lá negociar Eu vou lá negociar Eu vou trabalhar Vou meditar na Bíblia Vou estudar E se o Senhor me der Uma com cem Vai ficar com duzentos Se o Senhor me der Com mil Vai ficar com dois mil E eu vou negociar Eu vou fazer E tal coisa Eu não vou ficar me escondendo Não vou pegar O que o Senhor me deu E ficar ali escondendo Ou manter Diga assim Eu não vou manter Isso Você vai fazer Crescer esse negócio Eu estou profetizando Você vai fazer Crescer o teu setor Vai fazer crescer Onde você está Você vai chamar atenção E aí está Você viu Que ele ficou Um tempo longe E o pessoal Estava com pouco Os dois fizeram lá Crescer o negócio E aquele ali Ficou escondido E encavou E escondeu E a Bíblia diz Agora no dezenove E muito tempo depois Opa Fala muito tempo depois Você viu E ajustou a conta Com eles Chega uma hora Que Deus vai passar A régua E vai fechar a conta Chega uma hora Que você pensa Que ele não está Te olhando Você pensa Que você não está Sendo testado Mas todos nós Que estamos aqui Vamos passar Pela prova do pouco Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Nessa igreja Que não vai passar por isso Todos que estão aqui E eu não estou falando Financeiramente Eu estou falando De todas as áreas Da nossa vida Até chamado Chamado Tudo O que vai cair No meu colo No teu colo Muitas vezes Não é o que Deus Tem a nível de futuro Mas é o que ele tem A nível de presente Para você E olha para o pastor Mike aqui Os sete olhos dele Estão em você Ele está olhando E a Bíblia A escada diz Que muito tempo depois Ele veio e acertou as contas Então aproximou-se O que recebera Cinco talentos E trouxe outros Cinco talentos Dizendo Senhor Entregaste-me Cinco talentos E eis Outros cinco talentos Que ganhei Com eles Então esse aqui Voltou assim A feliz Alegre Senhor olha Não era muito Mas enfim O que eu peguei aqui Eu multipliquei Olha a alegria Olha a alegria Do patrão dele Olha a alegria E o Senhor lhe disse Bem-estar Servo bom e fiel Leia para mim Vamos Sobre o que? Sobre o pouco Foste Fiel Sobre o muito Eu te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor Então Deus Assume a responsabilidade Que Ele te promete Fale comigo Em voz alta Deus assume A responsabilidade Que Ele está prometendo E o que Ele está prometendo? Que você vai ser extremamente feliz Se você for fiel Você vai ser extremamente Você vai entrar no gozo Do teu Senhor E Ele vai colocar você Sobre acima Daquilo que você tinha Então isso aí Que você está tendo É por um período O que você está passando É por um período Escassez Necessidade Mas você negocia Você vai daqui Vai de lá Puxa daqui Puxa de lá E vem Negocia Trabalha Porque isso não vai ser Para sempre Você vai ter muito mais E Ele diz mais ainda Espero que isso aqui Esteja falando com alguém Que está aqui hoje Porque Deus Ele está querendo Abençoar pessoas Deus mandou trazer Essa mensagem Na Santa Ceia Porque Ele quer Colocar pessoas Sobre o muito E é muita alegria E é muita satisfação E pode ser dinheiro também E pode ser uma família Abençoada Mas se você quer Contrair família Você quer solteiro Você quer contrair família Mas se não se dá Nem bem com o próximo Imagina com a esposa Se você já se pega Aprende a tratar bem O próximo Porque se você For um bom cidadão Com os outros Deus vai olhar e dizer assim Ah, pode ser que tenha uma esposa Se você já se dá mal Com o próximo Com a esposa Você vai espancar ela Geralmente A pessoa que não se dá bem Com as outras pessoas Ela vai casar Ela não vai se dar bem Com a esposa Você já tem que ser fiel agora Pastor, eu sou uma pessoa Que eu me dou bem Com as pessoas Eu já sou feliz Com as pessoas assim Então pronto Deus vai te dar uma pessoa Para você Nem sei para quem que é Porque você já está Dando coice nas pessoas Irmão Ai meu Deus Me dá um marido Que depois vou dar Um box nele também Você acha que não Irmão Quando você Vou te dar uma dica Quando você quiser Casar com uma pessoa Você procura saber Como é que essa pessoa É com os outros Puxa a capivara dela Puxa a capivara dele Não, pastor Michael Ele bate em todo mundo É cavalo estúpido Grosso Mas quando casar comigo Vai ser uma benção Ah, você está apaixonado Você sabe que a pessoa Que está apaixonada Ela anda assim, né? Nossa, que lindo Nossa, lindo O cara tem um nariz Parece uma bruxa Uma verruga na ponta Não, brincadeira A parte Mas você está entendendo Seja fiel Fiel com o que Deus Está te dando hoje São pessoas Seja fiel Que Deus vai te dar Uma esposa Vai te dar Um marido abençoado Aí diz mais agora E chegando também Que tinha recebido Dois talentos Diz Senhor Entregaste-me Dois talentos E eis que ganhei Outros dois talentos Você viu aqui Que Deus não cobrou O cara Que ele tivesse cinco O cinco Deu cinco Mas o dois deu quantos Porque era a capacidade dele O que está vindo A tua mão para fazer Faz conforme a tua força Faz conforme a tua capacidade Deus ele vai fazer o seguinte Vai ficar feliz igual E disse o seu senhor Bem está servo bom e fiel Sobre o pouco Foste fiel Sobre o muito Te colocarei Entra no gozo Do teu senhor Vai ser feliz também Agora vem o último Se segura na cadeira Mas chegando também O que receber É um talento Ele disse Senhor Eu conhecia Que você é um homem duro Para 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 aqui Ele é duro Você viu Eu vou te mostrar Que ele é duro Oh Servo bom e fiel Sobre o muito Sobre o pouco Foste fiel Sobre o muito Te colocarei Entra Estou tão feliz contigo Entra Isso aqui é duro Mas ele é duro para quem? Ele é duro para esse cara Então para muitas pessoas Deus é duro Deus é mau Ai Deus é duro Deus é mau Deus não é duro Deus não é mau não Você percebe Que ele é duro e mau Para a pessoa Que não está reconhecendo Que ele é bom Diga Deus é bom Mais uma vez Dizia Deus é bom É Quem não vale nada É o capeta O capeta que não vale nada Deus é bom Ele vai abençoar você Mas ele disse Ele disse Eu sei que eu te conhecia Conhece nada Conhece nada Eu sempre digo isso O patrão Ele é ruim Para a pessoa que não rende Posso dar uma cutucadinha? Posso ou não posso? O patrão Ele é ruim Para a pessoa que Claro Aquele cara Que o patrão chega E o cara está sempre aqui Aí o patrão diz O que você está fazendo Mas esse cara é mau Esse cara é mau Agora para aquele Que está sempre assim Na empresa Ele é mau para esse? Não Então não é o patrão Que é mau É o cara que é mau Você está entendendo? Não é o patrão Que é ruim Esse patrão é duro Não é duro É o cara que não quis negociar É o cara que não quis trabalhar E a Bíblia diz aqui Você está conseguindo compreender O que eu estou falando? E aí diz assim agora E chegando e diz assim Sei que conheci-te Que és um homem duro E que sei onde não semeaste E que a junta onde não espalhaste E eu atemorizado Você viu que ele tinha medo aqui Escondi na terra o teu talento E aqui está o que é teu E respondendo porém O seu servo disse Mal e negligente servo Sabes que eu sei Foi onde não semeei E a junta onde não espalhei Devias tu então Ter dado o dinheiro aos banqueiros E quando eu viesse Receberia tudo que é meu Com o que pessoal? Olha para o pastor Mike aqui Deus não aceita Que você venha empatar Com o que ele te deu Tudo que você recebeu na vida Ele vai querer que você Multi Tudo Tudo Ainda que seja uma coisinha pequena Multiplica isso aí Porque ele vai querer Com juros Se é um chamado Se é uma posição Se é um filho Seja o que for Ele vai querer que você multiplique Que você reproduza Ele chegou e disse assim Por que você não pegou O que era meu E deu os banqueiros Para que eu recebesse com Juros Eu nunca vou aceitar Te entregar alguma coisa E você não fazer nada com aquilo Ou ficar reclamando E dizendo que eu sou mal Não Faz esse negócio virar Faz esse negócio crescer Faz Dá um jeito Vai para cá Vai para lá Porque se não Olha o que vai acontecer agora E aqui é pesado Diz assim a Bíblia E respondendo porém Ele disse assim Tirai-lhe Pois o talento E dai aquele que tem Dez Escuta essa Porque qualquer que tiver Será dado E terá emabum Dança Mas aquele que não tiver Até o que tem Lhe será tirado Diga misericórdia Você escutou isso aqui Que está na Bíblia Sagrada Até aquilo que você tem Será tirado Então a partir de hoje Comece a orar a Deus Deus O que vier na minha mão Eu vou meter a cara Vou meter a cara Vou negociar Vou trabalhar Se for poucas ovelhas Eu vou me dedicar Porque amanhã o Senhor Tem um reinado para mim Se for uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Eu vou gritar Está descendo a chuva Se for um pouquinho de pão Um pouquinho de peixe Eu vou dar graças Como Jesus deu graças E vai ter a multiplicação O que vier na minha mão Se for uma pequena igrejinha Eu vou cuidar daquela igreja Como eu nunca cuidei antes Se for aquele cargo na igreja O mais insignificante Para limpar banheiro Eu vou me dedicar Se for para segurar o fio Aqui da câmera Ah vou segurar o fio da câmera Você é o melhor segurador de fio Nunca vai ter um segurador de fio Que nem eu Se for para ser um auxiliar de pastor Você é o melhor auxiliar de pastor Que já existiu Se for para Como eu falei Para limpar o banheiro da igreja O banheiro vai ficar um cheiro Nossa Quem está aqui nessa igreja Agora Porque esse banheiro Nunca teve tão cheiroso É que passou um cara Que colocou o coração E aonde você colocar o teu coração Ali está o teu tesouro Porque Deus vai olhar Em pequenos cargos Vai olhar para pequenos inícios Então deixa eu falar para você Nunca mais esquecer Considere como a maior possibilidade Da sua vida Esse pequeno início Amém? Nunca mais esqueça Adão não tinha umbigo Mas Jesus tinha umbigo Aceite o processo Vá crescendo De glória em glória De fé em fé E Deus vai estar honrando você Deus quer colocar você sobre muito Aplauda bem forte aos céus O mais forte que você pode Amém? Posso dar só mais um versículo rapidinho? Só mais um? Posso? Mateus 17, versículo 20 Mateus 17, 20 Amém? Mateus 17, 20 Diz assim a Bíblia E Jesus lhe disse Por causa da vossa pequena Fé Porque Em verdade vos digo Que se tiveres a fé Do tamanho de um grão de Direis a este monte Passa daqui para colar E há de passar E nada vos será impossível Sabe quando que nada Absolutamente nada Vai ser impossível para mim e para você? Quando você começar a honrar A pouca fé Olha para o pastor Michael Quando o Pedro Ele afundou Porque ele começou a caminhar Sobre as águas Ele afundou Jesus levantou-lhe das águas E Jesus disse Homem de Pouca fé Ele caminhou sobre as águas Pouca fé Ele caminhou sobre as águas Com Pouca fé Imagina com muita Meu Deus do céu Acho que eu não tenho nada Mão pouca Jesus disse isso na cara dele Homem de pequena fé Por que duvidaste? Olha que coisa Se você tiver fé Do tamanho de um grão de mostarda Exalte ela Dê uma fagulha Dentro de você de fé Dê uma fagulha de convicção Coisas grandes podem acontecer Nada te será impossível Aplauda bem forte aos céus Obrigado